babosa, babosa, babosa para fazer chá para tocar, beleza pessoal, estamos aqui no pé de babosa, veja, saiba sempre como escolher a sua folha de babosa para fazer seu chá, primeiro começa a cortar essa aqui, essa aqui é a última, sempre começa por essa, depois essa, depois essa, não vai querer cortar essa aqui ou não, senão danifica a sua planta, você cortando essa aqui primeiro, essa folha de babosa é a última, depois é na terra, essa aqui é a última, então ela tem bastante babosa por muito tempo, falou pessoal, é só entortar que ela sai fácil, tá vendo, cadê ela, é só virar ela que ela solta aqui, ó, solta fácil, tá vendo, aqui pessoal, tá vendo a babosa aqui ó, deu um cortinho aqui, é só movimentar ela para lá que ela vai soltar facilmente, veja ó, entendeu, já soltou, agora vou cortar do outro lado, sempre cortando as debaixo primeiro, só dá um parinho aqui ó, que ela solta fácil, a babosa, viu com minha facinho, aí é só empurrar para lá, ó, ó, já soltou a babosa, olha que beleza, maravilha de babosa, olha, bem pessoal, já saquei o galho de babosa, vou cortar esse galho, colocar dentro do liquidificador, é uma folha dessa de babosa, para dois litros de água, vou bater no liquidificador, beleza pessoal, então já está aqui ó, a babosa já está cortada em pedacinhos, pequeno, essa aqui é adubo para as plantas, só acrescentar dois litros de água aqui nessa babosa, ó, já está aqui dentro do liquidificador, uma folha de babosa e dois litros de água, agora vamos liquidificar, bem pessoal, já está aqui o suco de babosa para colocar nas plantas, vou colocar assim ó, diretamente ó, suco de babosa no pé das plantas, aqui ó, aqui ó, suco de babosa nos tomates, ó, tem muito de tomate aqui, ó pessoal, aqui tem um pé de abacate, mas suco de babosa no pé de abacate, veja ó, in natura, adubo grátis para as plantas, ó, adubo no alecrim, ó que beleza, de pé de manga, pé de manga, adubo pé de manga, veja ó, isso aqui é tudo do babosa, adubo super nutritivo para as plantas, veja ó, adubo de babosa no pé do tomate, esse é pé de babosa, vamos jogar adubo com babosa também, veja, as plantas agradecem, veja bem pessoal, que tomate bonito, tomate grande, olha que beleza de tomate, e ó, tomate bonito e grande, tem mais tomate aqui, pé bonito, suco de babosa, ó, suco de babosa no pé do tomate, pronto, processo o suficiente, aqui ó, suco de babosa no pé do tomate, para deixar as suas plantas crescer fora,